Estamos hoje aqui, filmando para vocês mais uma aventura, mais uma casa abandonada no norte do Paraná. Tirem as crianças da sala, a gente nunca sabe o que nos aguarda, mas com a proteção de Deus, vamos lá, em mais uma aventura. Olhem só quem veio nos receber. Na casa abandonada, suspense, aqui no norte do Paraná. Olhem só gente, que assustadora essa casa, aqui no norte do Paraná. Com a proteção de Deus, vamos lá. Registrando para vocês, estamos aqui mais uma vez sozinhos. Olha que estrutura gente, olha como eram feitas as casas antigamente. O telhado. Tijolos maciços. Iguais àqueles do tempo do Egito. Agora vamos entrar ali dentro, com a proteção de Deus. Vou de casa. Onde casa? Tem alguém aí? Olhem só gente, a casa abandonada. Tem uma cama aqui, roupas. O vizinho falou que esse lugar é habitar um velhinho, às vezes pousa aqui. Foi ele quem arrumou essa parede com tijolos, sem argar. Olhem só gente, aqui um fogão. A casa está abandonada, mas está servindo para um senhor, sozinho na vida, um velhinho. Ele, às vezes pousa aqui. Então, está tudo limpinho, ele deixa tudo arrumadinho. Um lugar sem energia elétrica, só com esse fogão caipira. Legítimo caipira. Aqui a lateral e a frente. Então vamos encerrando aqui, pedindo a Deus que proteja esse lugar. Todas as pessoas que trabalharem aqui, morarem aqui, que haja muita paz, amor, progresso. Que os anjos acampem aqui, em nome de Jesus também. Tchau.